Tá pensando em arrasar na balada? Que tal esse look aqui da loja Euforia do Suzano Shopping? Homem tem vez aqui também e as camisas estão em promoção, não é isso André? Todas elas em promoção e são vários modelos, qualquer uma por R$ 59,90, as camisas com manga curta. Pois é, tem as Floridas que faz muito sucesso agora no verão. E vamos receber as cores lisas também, vários modelos, qualquer uma R$ 59,90. R$ 59,90. Se você pensa que é só camisa, não. Homem tem vez aqui, sim, tem camiseta, calça jeans, bermuda e atendimento o melhor de todos. Pelo André e pelas moças que trabalham aqui. Corre para a loja Euforia.